O maluco, a gente tem alguns órgãos de discussões nossas, principalmente o da FIFA, que chama o State Hold, que nós discutimos regulamentos, as regras do futebol, passar tudo pela gente. Então nós decidimos se vai ter VAR, se não vai ter VAR, se não tem impedimento, se não tem impedimento. Isso aí é uma puta de uma posição importante, cara. Se muda a regra, se não muda a regra, enfim, se o lateral vai ser com o pé ou se não vai ser com o pé. Já tenho umas dicas já, que não podia. Mas isso tudo nós discutimos. Tudo vai virar cruzamento, né? Isso, lance claro de gol, oportunidade clara de gol. Vocês não querem que o futebol melhore o índice de gol? Vocês tiraram o índice de gol através do VAR. Vocês tiraram, Colina, você tirou, você anulou toda a possibilidade de uma unha não fazer um gol. Por quê? Se a unha do cara estiver maior do que a unha do cara que está na frente, é impedimento, que é um absurdo. Colina, é um absurdo, não pode. Cara, se o dedo do cara está na frente da cabeça do cara, é impedimento. Vocês estão tirando a possibilidade clara de gol. E vocês vêm falar para mim que quer que o futebol fique mais dinâmico com mais gol? Vocês vão eliminar a possibilidade de gol, Colina. E eu fui o único contra. Está aí. Eliminamos todas as possibilidades de gol. O VAR, no mínimo lance de dúvida, ele anula o gol. Então você é contra o VAR? É lógico. Em alguns casos, sim. Não 100%, em alguns sim. Nessa chance clara de gol que o cara está, meu, com a unha na frente, o cara não pode apitar, meu. Ele não pode apitar impedimento. Você tira o bril do futebol, você está tirando o bril do futebol. Eu acho que o VAR tinha que ser pontual, igual é em outros esportes. Em outros esportes. Entrou, a bola passou a linha? Gol. Gol, acabou. E aí, tipo assim... Vai, perfeito. Agora, tipo, vê um lance... Vê um lance que o cara está com a mão nas costas, a bola bateu na mão dele, ele vai dar um pênalti. Cara, o cara está com a mão nas costas. Ou os atacantes começaram a chutar a bola na mão dos caras. Exatamente isso. Eles estão jogando a favor da regra. A regra diz que se bater na mão dentro da área é pênalti. O juiz vai dar pênalti. Aí o juiz vai falar, não, não é pênalti. Não, pera aí, deixa eu ver o VAR. Ó, o VAR falou que bateu na mão mesmo. Aí eu falei, vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo com o futebol? E fora que dá uma esfriada também. Dá uma esfriada. Vocês estão entendendo que vocês estão acabando com o bril do futebol? Não, o torcedor nem comemora mais. Não comemora. Saiu gol, vamos ver se foi gol. Narrador, gol. Agora eu posso gritar gol. Cara, estão tirando o bril do futebol, estão tirando o espetáculo que é o futebol. E aí nós lançamos. Vocês querem ver gol? Começa a botar a lateral com o pé. É uma chance clara de gol. Vocês eliminaram a chance clara de gol. Vocês estão eliminando com o VAR. Então, vocês devem ver. Então, aí que você falou que a gente, no caso vocês que estão trabalhando, a gente tinha que voltar algumas coisas. Eu acho difícil tirar o VAR. Eu também hoje acho difícil. Porque se os caras já tem essa cabeça de colocar o bagulho, eles não vão torcer o nariz para falar que isso não foi... Não, não vão tirar. Mas não vão tirar hoje mais. Exatamente o que você está falando. Hoje já não tira mais. Nunca. Por quê? Não deveria ter colocado na época que nós falamos e explicamos. Porque quando... Você precisa dar uma justificativa. Porque fala, ah, eu não quero o VAR. Mas por quê? Pera aí. Tem que ter uma justificativa, né? Então, cada um deu a sua justificativa. E a nossa justificativa nós damos sem um falar com o outro. E depois nós colocamos na mesma justificativa. Foram unânimes. Foram quase que unânime. Cara, vocês vão parar o futebol, mano. Uma dúvida aqui de um cara totalmente que não entende dessas coisas aí burocráticas. Quem escolheu o VAR? Houve uma votação? Foram pessoas que jogaram bola? Ou são só dirigentes? Colina. Quem escolheu o VAR foi o Colina. O Colina é o chefe da arbitragem da FIFA. Praticamente internacionalmente. Tudo que é relacionado à arbitragem é tudo Colina. Passa tudo por ele. Regra, norma, regulamento. Passa tudo por ele. Então, a gente discutiu bastante em relação a isso. Porque quando ele chegou com o VAR, nós falamos, eu não concordo. Eu falo, não, mas já está pronto. Então, você não vem perguntar para a gente o que a gente achou, não. Já vai colocar. Já vai colocar. Faz uns testes primeiro. Começa a testar nas categorias de base, nos campeonatos. Sub-20, sub-17. Testa, 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 testa. Está pronto? Vai. Chegar no principal. Eles começaram a testar a lateral com o pé no sub-20. Então, começa a testar para ver, para ver, para ver. Não, pô. Você já quer implantar diretamente. Então, depois que implantar vai ser difícil tirar. E tirou. Isso fez com que... A maior referência que nós tínhamos, o atleta dentro de campo, de autoridade, é o árbitro. Nós tiramos a autoridade do árbitro. O VAR, hoje, tirou a autoridade do árbitro. Engraçado você falar isso, porque parece que isso ajuda o árbitro. Resolveu a vida do árbitro. Por quê? Se o árbitro errar, o VAR corrige. Então, qualquer... Ele pode apitar qualquer tipo de lance e falar, não, 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 não. Pera, 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 pera aí. Coloca a mãozinha aqui. Coloca a mão na boca, né? Porque isso nem... Nem falar, mas você pode, né? Não, Bial. Aí eu falo assim, aí ele vem cá. O VAR disse que não foi. Cara, você tirou a autoridade do VAR. E eu falei, Colina, por que você apitou a final da Copa do Mundo de 2002 entre Brasil e Alemanha? Porque você é o melhor árbitro do mundo, pô. Porque você é um cara fera, porque nós respeitamos você. Mesmo que você errar... E a Colina é o carecão? É, é o carecão. Ah, italiano. Eu falei, mesmo que você errar, Colina, nós vamos brigar com você, mas vamos te respeitar. Porque você é o melhor árbitro do mundo. Você não tá aqui à toa. Você não tá aqui à toa. Então, o árbitro não tá ali à toa. O árbitro é respeito, que nem nós falamos antes do Godoy. Cara, nós alupravamos o Godoy antigamente, mas tinha respeito, cara. Tinha respeito. O Godoy podia até errar. A gente falava, caraca, o Godoy tá errando pra caramba, hein, meu? É, acontece. Posso até errar. Mas você ia respeitar. Hoje não. Hoje o que eu vejo... Jogadores que falam pouco com o árbitro. Não existe um filho de... Você não vê jogador rindo pro árbitro, cara. Não tem brincadeira, né? Não tem brincadeira. Você não pode rir, mas eu vejo o árbitro falar assim, ó, não me toque. Aí o outro fala, não, não toque em mim. Caramba, meu, eu tô vivendo um outro mundo ou o futebol é isso mesmo que eu tô vendo? Eu vi o Neymar dando uma carretilha na França e ele foi expulso. Foi um absurdo. Mano, isso aí é um absurdo. Que falou que ele provocou o adversário. É um absurdo eles falarem isso pra gente. O regulamento do futebol diz que é proibido, dar drible. O drible é uma arte do futebol. Feio pra quem toma, bonito pra quem dá. E só se apaixona pro futebol por conta disso. Por conta disso. Se eu tomar uma carretilha, puxa, pra mim vai ficar feio. Mas quem me deu é arte. O artista tem que colocar a sua obra em prática. E, pô, você tá jogando bola, você tá sujeito a isso, cara. Você não tomou o chapéu do Mano lá? Pô, eu tomei várias vezes. Tomei vários chapéus, tomei caneta. Mas não deu chapéu também? Também dei, pô. É um jogo da Argentina, né? Tá aqui. O Vinícius Júnior tomou uma caneta do Zé Maria, né? Coisa mais linda do mundo. Do Di Maria, perdão. Do Di Maria. O Di Maria dá caneta nele de lado, mano. Sem olhar. De costas, sem olhar. Mas deu uma carretilha. Então, quando eu vejo isso, eu falo, ai. Mas é da hora. Que delícia. É bonito de ver. É feio pra quem toma, mas é bonito pra quem dá e pra quem tá de fora vendo, né? Pô, depois ele foi lá e deu uma carretilha no cara, mano. Isso é do futebol. E a mídia toda tá mostrando essa parada. Exatamente. E a mídia quer isso, cara. Isso é o futebol. O público quer isso. Mas nós não podemos. Nós estamos engessando os nossos jogadores em relação a isso. Nós estamos engessando o futebol, mano. Estamos engessando o futebol. O futebol era alegre, era diversão, era alegria. Era pancadaria, era pontapé. Os caras brigando dentro de campo. Era um dando soco. Era uma rivalidade, cara. Pô, você pega Palmeiras e Corinthians, cara. Os caras imitando porco, outros imitando cachorro, outros imitando papagaio, imitando não sei o quê. Acabou ali, mano. Aí entra com a cabeça verde porque ganhou a Libertadores e o Edilson peteca porque tava sendo campeão. É isso aí, acabou.